O espetáculo da banda RBD no Rio de Janeiro teve um desfecho tumultuado na madrugada desta sexta-feira, 10, com relatos de um arrastão nas imediações do estádio Newton Santos, também conhecido como Engenhão, após a estreia da turnê Soi Rebelditor no Brasil. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram cenas de correria e tumulto entre o público presente e a apresentação, que ocorreu na zona norte do Rio de Janeiro, gerou indignação entre os fãs da banda, que expressaram preocupação e frustração em relação à aparente falta de segurança nas proximidades do estádio. A situação destaca a importância de medidas eficazes de controle e proteção em eventos de grande porte, visando assegurar a integridade e a tranquilidade do público durante e após as apresentações.